Ninguém discute o rigor nem o protocolo mais rígido possível que se aplica fiscalizando o empresário formal e regularizado. O que se condena e que pode ser observado claramente é a inexistência de vigilância nas armadilhas que envolvem o trabalhador desamparado, vítima eterna nos ônibus lotados, cujo protocolo com ou sem pandemia se atola no caos. Proliferam também na cidade as bibocas sujas com banheiros fétidos que se batiza de bar e ainda se comercializa comida estragada a granel. O olho no olho, o empresário consciente nem precisa de fiscal, ele obedece e atua produtivamente. Fácil e cômodo é ficar de picuinhas com quem faz, urge exigir de quem não faz hoje e nunca fez. É simples assim, só não enxerga quem faz de tudo para não contrariar interesses umbilicais.